A medicina começa a estudar sem preconceitos os relatos dessas pessoas sobre o que viram e o que sentiram nos momentos dramáticos que viveram. Eu considero a experiência de atravessar a fronteira da morte como um fato real e perfeitamente normal. No Brasil, o cantor Antônio Marcos, que por coincidência está gravando agora a música tema do filme Ghost, O Outro Lado da Vida, que é um grande sucesso de bilheteria, teve há um ano e meio a experiência de ficar 17 dias em coma. Uma experiência que ele conta ainda emocionado nesse depoimento a repórter Fernanda Esteves. Eu estava dentro de um lugar de vidro, todo fechado de vidro, cheio de tubo, amarrado. De repente eu olhei para a cama onde eu estava de fora e eu me lembro que a Débora Duarte foi me visitar. E eu queria falar com ela, porque ela tinha sido minha mulher, minha mulher é uma pessoa maravilhosa, que eu amei muito. Então eu queria falar com ela, disse ela obrigado. E eu sei que ela falava comigo alguma coisa, mas aí ela não estava olhando para mim lá fora, ela estava olhando para mim deitada. E eu então fiquei desesperado, porque eu falava e ela não me respondia. Eu falei com a minha mãe e minha mãe não me respondeu. Eu vi um monte de médicos, tentei conversar com eles, não consegui. Aí o desespero ficou grande, porque então eu queria voltar para a cama. Para o teu corpo? Para o meu corpo. Porque eu fiquei com medo do que estava acontecendo comigo. Ele disse, não, não pode ter dois. Aí eu não voltava para o meu corpo, então eu fiquei desesperado. Eu lembro que o cara que estava lá fora chorava, olhando para o que estava lá dentro, deitado na cama. Aí depois apagou tudo. Aí não veio mais ninguém. Terrível, né? Uma experiência que o senhor humano, com certeza, não conhece. E me parece que deve ser assim a passagem da gente para o outro lado.